O que é que você tá morto que chega pra trás, hein? É, ó, desce. Você sabe que essa motocicleta aqui é de rali, né? Não é? Não, ela tá só sem o retrovisor. Tá sem o retrovisor, né? Tá com o cadrão. Tá com o cadrão, toda alterada aí, né? As características da... Principalmente obrigatório, né? É obrigatório o retrovisor. Você sabe disso, né? Pode ser. Tá, você tá dentro da cidade aqui, a sua motocicleta vai ser retida, tá? Pelo retrovisor, vai ser removida o pato, o item de segurança é obrigatório. E também a questão do seu cadrão. Você tá com descarga livre. Você poderia... Ela vai ser retida, inclusive, pro seu poder... Até que o senhor sane essa situação aí. Troca a descarga e recoloque os retrovisores, tá certo? O senhor tem a descarga original dela em casa, não tem? Sim. O senhor não sabia, não, que não podia alterar as características da... Do veículo? Ah, que ela deu um pouco de uma coisa em dia desse e eu tirei que não tava... Documento da sua moto, por gentileza. O que tá problema na sua moto é esse cadrão aí, descarga livre. Você sabe disso, né? Pô, mano, mas a gente tem que cortar é também. Não, irmão. Felizmente. Porque o senhor conhece bastante do seu direito, mas eu esqueci do seu dozeiro. Como o senhor demonstrou ter bastante conhecimento do direito, a gente vai fazer a medida de iniciativa que tem um caráter pedagógico, pra que o senhor aprenda também o dever, tá certo? Então me dê uma documentação motocicleta, por gentileza. Pô, velho. É doido, hein? Essa pandemia aí, cara, como é que eu vou entrar lá? Não, o senhor faz o sininho. O senhor mantém o mesmo nível de tratamento que a gente tá dispensando pro senhor, tá? Chame de senhor, a gente mantendo um determinado tratamento de respeito, tá certo? Tá certo. Deus é maior, né? É que é legal, muita gente gosta de teatrona, gosta bonitinho, parece rali, sem retrovisor, mas... Infelizmente, a gente não pode rodar na cidade assim. Perímetro urbano não pode. Copom, Copom, RP25. Quer ver? Por gentileza, verifica se o guincho tá disponível. Liga a VTR aí. Desliga aí. Por gentileza, verifica a disponibilidade do guincho. Ok, aguarde. Então, Haddad, essa situação é porque você viu que essa abordagem foi inevitável, né? Tendo em vista, ele tentasse evadir da viatura, até tentou passar aqui pela direita do veículo, né? Direita da viatura. Quase não quis parar. Ele sabia que a motocicleta tava irregular, que não dá pra rodar assim na cidade, sem retrovisor, né? É alterada aí a descarta, colocado no padrão, alteradas as características originais do veículo, né? Então, sendo que ela está irregular, vai ser retida até que ele sane a situação que tá errada na motocicleta dele. A chave da sua motocicleta, o senhor pode ficar com ela, tá? Vou te falar, o Detran tá funcionando, mas ainda não. Tá. Esse Detran tá aberto na segunda-feira. A gente tem feito uma campanha de conscientização a respeito dessas alterações das características originais dos veículos. A multa é um caráter pedagógico, acaba sendo caráter pedagógico. Pra eles... Pra não fazerem mais esse tipo de coisa, ou ajustarem o que precisa ser ajustado. O senhor tá liberado. Porque sem isso aí ficaria difícil pro senhor fazer o procedimento de retirada da sua moto lá. Bom trabalho pra vocês. Obrigada. Obrigada, senhor. Beleza, vem entrar no documento da moto. Não, não, o documento da minha moto é do... Não, a tua habilitação? Tem habilitação lá, não tem. Eu sei que tu não tem habilitação. Não quero, senhor. Eu te vi chegando na moto. Tá, mas eu tava aqui também. Não, eu te vi chegando na moto. Eu vou levar a moto, padre. Cadê? O seu documento e o documento da moto. Ah, eu não tava, eu tava com a habilitação dela, eu não tô, senhor. Deixa de onda, rapaz. Eu te vi chegando na moto, rapaz. Deixa de palhaçada. Deixa de palhaçada. Deixa de palhaçada, meu senhor. Beleza, vai continuar com a palhaçada. Não, meu senhor. Eu ia te dar uma chance. Mas, beleza. Mas, senhor, eu tô dizendo que eu não tenho, meu senhor. Eu não tenho um documento da moto. O que que o senhor quer? Eu não tenho. Documento seu. Sério, não. Meu documento? É. Mas ela não, senhor. Então, não. Tem alguém aí que tem habilitação? Eu sei. O senhor sai e apresenta sua habilitação. É a notificação de não habilitado. De entregar, né? Entregar o veículo a condutor não habilitado. Na próxima 24 horas, o senhor é responsável pela motocicleta, tá? Se ele for pegar rodando na moto, ele vai ficar responsável, tá bom? Porque aí quem vai receber a próxima multa de entregar ou permitir o veículo automotor a condutor não habilitado vai ser o senhor. Ah, porque ela tá na sua responsabilidade. Tá bom. E aí, se ele pegar de novo, aí eu vou prender o senhor. Porque isso é crime de trânsito. Tá bom, tá certo? Porque eu tô tendo mais uma chance do senhor prender. Ok. Mais uma chance. Que eu já lhe peguei antes. Então, na próxima... Na próxima. Peguei. Na próxima. Ok. O senhor vai ter certeza que eu lhe peguei mais uma vez, porque eu vou conduzir o senhor, tá certo? Tá bom. Engraçado, né, Comandão? Uma situação tão séria. E as pessoas levam na brincadeira o trabalho da Polícia Militar. A gente vê o cidadão rindo, debochando, né? Levo, rindo, debochando. Ele não entende a importância de que uma pessoa não habilitada não pode dirigir um veículo automotor, seja ele qual for, motocicleta, carro. Porque pode estar colocando a vida dele e de outras pessoas em risco. Porque ele não conhece. Ele não conhece de lei de trânsito, ele não conhece de regras de trânsito. E aí, vai estar dirigindo de forma, né, a colocar sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. O mais irresponsável é o cidadão, o proprietário do município? O proprietário, né, do veículo que entrega a uma pessoa não habilitada. Que, no caso, é um crime de trânsito, né?